Pessoal, lembrando do bloco passado, nós vimos desapropriação e a desapropriação urbana, desapropriação rural. Vimos que tanto a desapropriação urbana como a desapropriação rural não são pagas em dinheiro e sim títulos, a desapropriação urbana, os títulos em até 10 anos e a desapropriação rural em títulos até 20 anos. Vimos que esse pagamento em títulos dá-se por conta de uma penalidade, a chamada desapropriação sanção, diferente daquela que nós vimos por necessidade pública, utilidade pública, que tem interesse social, onde a indenização é em dinheiro. Por quê? Porque naquela a propriedade está cumprindo sua função social. Nessa desapropriação urbana ou rural, chamada desapropriação sanção, a propriedade não está cumprindo sua função social. Então, continuando, artigo 185, importante esse dispositivo, preste atenção, são insuscitados administrativos, ou seja, não cabe serem desapropriados. Não cabe a desapropriação para fins de reforma agrária. A pequena e média propriedade rural, a pequena e média propriedade rural, assim definida em lei, desde que seu proprietário não possua outra. Então, a pequena e média propriedade rural não podem ser desapropriação para fins de reforma agrária, salvo se o seu proprietário possui outra propriedade. E, obviamente, a propriedade produtiva. O que se desapropria é a propriedade improdutiva. Então, esses dois casos aqui, inciso primeiro e o inciso segundo, o artigo 185, não pode haver a desapropriação. Só um ponto importante, pessoal, é o seguinte. Muito cuidado com a questão da indenização na desapropriação, sanção. Pelo seguinte, preste atenção. Mesmo a venda, desapropriação, sanção, quando se tratar de benfeitorias, benfeitorias úteis e necessárias, a indenização vai ser em dinheiro. Como assim, Manoel? Preste atenção. Quando a União for desapropriar a propriedade, o que ela vai fazer? Ela vai desapropriar a terra nua. Vamos dizer aqui, só a terra. Nua, a terra nua. Pronto. Ela desapropriou essa terra nua sem nada em títulos. Pronto. Depois que ela fez essa desapropriação da terra nua, ela vai ver se existem benfeitorias úteis e necessárias. Essas benfeitorias úteis e necessárias não serão indenizadas em títulos. E sim em dinheiro. Indeniza-se a terra nua em títulos e as benfeitorias em dinheiro. O Manoel me dá exemplos de benfeitorias úteis e necessárias. Casa grande, cocheira, poço artesianos, apriscos. Tudo isso são benfeitorias úteis e necessárias. Essas benfeitorias úteis e necessárias não serão pagas em títulos, mas sim em dinheiro. Então, a terra nua, sem as benfeitorias, retiro tudo o que tiver de benfeitorias. Pago a terra nua em títulos. E depois eu vou ver se aquela fazenda possui benfeitorias úteis e necessárias. Se possuir benfeitorias úteis e necessárias, eu pago em dinheiro. Está certo? Só esse adendo que era importante vocês saberem. Tranquilo? E isso só vai acontecer na área rural. Pagamento dessas benfeitorias úteis e necessárias na área rural. E serão pagas em dinheiro. Tranquilo? Com isso, pessoal, finalizamos aqui a questão da desapropriação. E o que a gente vai fazer aqui agora? Ver a questão do confisco e da expropriação. Muito cuidado para a gente não confundir confisco com desapropriação. É muito comum, inclusive, autores confundirem desapropriação com expropriação. São dois termos diferentes, pessoal. Por quê? Porque na desapropriação, obrigatoriamente, seja uma indenização. Seja essa indenização em dinheiro, seja essa indenização em títulos. Mas, obrigatoriamente, vai ter que haver uma indenização. Quando eu falo de expropriação, a gente vai ver que na expropriação não vai haver indenização. Então, preste atenção, as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, ou seja, maconhazinha, né? Ou a exploração do trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas a reforma agrária e a programas de habitação popular. E aqui, portanto, sem qualquer indenização ao proprietário. Sem qualquer indenização ao proprietário. E sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Então, como vocês percebem, na desapropriação, obrigatoriamente, vai existir a indenização. Seja ela em títulos, seja ela em dinheiro. Na expropriação, pessoal, não existe indenização. Então, essa expropriação, segundo o artigo 243, vai ocorrer em quais? Em quais situações? Plantação de culturas ilegais, plantação de plantas psicotrópicas, exemplo, maconhazinha. E a exploração de trabalho escravo. É interessante que essa exploração de trabalho escravo não tinha, tá? Foi a inovação da emenda constitucional de 81, do ano passado. Então, é uma emenda nova, um dispositivo com alteração, não é? Cheirando a leite, não é? Do forno aí ainda, tá certo? Então, com isso, terminamos toda a parte de desapropriação e vamos para o inciso 25. Pessoal, antes de começar o inciso 25, eu quero fazer um esqueminha aqui com vocês. Preste atenção. Eu vou fazer esse esquema pelo seguinte, para a gente não confundir dois institutos, que é a desapropriação e a requisição administrativa. Presta atenção. Presta bastante atenção. A desapropriação está prevista no inciso 24. A requisição está prevista no inciso 25. A desapropriação pressupõe, pressupõe não, não é? Dispõe perda de propriedade. Então, na desapropriação, determina-se uma perda de propriedade. Na requisição administrativa, o que nós temos é o uso da propriedade. Como assim, mano, é o uso da propriedade? Presta atenção. Olha o que diz aqui o dispositivo. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização anterior, se houver dando. Então, preste atenção. Imagine vocês, chuvas, três dias seguidos no recife. Chuvendo, chovendo, chovendo, chovendo. Três dias seguidos, meu velho. É um caos. É um caos. Se meia hora já é um caos, imagine vocês, três dias seguidos de chuva. O que vai acontecer? Inúmeros desabrigados. O que vai fazer, então, o poder público? Vai pegar os desabrigados e levar primeiro para os locais públicos. Mas vamos imaginar que esses locais públicos não sejam suficientes. O que ele vai fazer, então? Ele vai para as propriedades particulares. Mas veja, ele não vai tomar a propriedade particular. Ele vai apenas usar. Vamos imaginar que ele chega aqui no Nuce e diga, olha, como o Nuce tem várias salas de aula, então dá para abrigar várias pessoas na sala do Nuce. Veja, ele só vai usar enquanto durar o iminente perigo público. Depois que esse iminente perigo público acabar, ele vai embora. Aí o que vai restar, a gente já vai ver, tá? Então, preste atenção. Então, não é perda, é uso. Na desapropriação, você tem uma indenização prévia. Óbvio, por quê? Porque houve a perda. Na requisição, não. Na requisição, essa indenização não vai ser prévia. Por quê? Porque ela está condicionada, ela está condicionada à existência de quê? De um dano. Ela está condicionada à existência de um dano. Se ela está condicionada à existência de um dano, essa desapropriação, ela é o quê? O interior. Emmanuel, o que quer dizer o interior? Ela quer dizer pós-interior. Por quê? Porque, olha o que vai acontecer. O poder público utilizou as salas do Núcio. Não houve dano nenhum. O que o poder público vai dizer? Obrigado, Núcio. Valeu. Tchau. Agora, se houve dano, aí ela vai lá e paga. Então, veja, por isso que ela é ulterior, posterior. Porque ela só vai pagar se existir o dano. Então, a indenização está condicionada à existência desse dano. Por isso que ela é ulterior, posterior. E outro ponto importante. Também indeniza-se, pessoal, os chamados lucros cessantes. Não é o que são lucros cessantes. São os lucros que o Núcio deixou de alferir, não é? Enquanto estava sendo usado pelo poder público. Tranquilo? Então, isso são chamados de lucros cessantes. Então, tem a tabelinha aqui, velho. Pega, visualiza essa tabela. Observe o que é desapropriação. Observe o que é requisição administrativa. E não pode errar em nenhuma questão, não é? Envolvendo nem desapropriação, nem requisição administrativa. Tá certo? Então, vamos pra cá. Vamos voltar. Inciso. Pessoal, ó, esse inciso 26, alguns autores dizem que ele nem deveria estar aqui no inciso 26. Ou seja, dentro do artigo 5º, ele deveria estar como um direito social. Por quê? Porque quando o constituinte elaborou a Constituição, não é? Ele pensou, ao colocar esse inciso 26, tem que impedir dois fenômenos sociais. Ó. Fenômeno social do êxodo rural e da favelização. Então, buscou, não é? Ele impedir, ou até, não é? Impedir, eu acho difícil, mas diminuir dois fenômenos sociais. O êxodo rural e da favelização. Por quê? Vamos entender aqui. Vamos entender aqui. A pequena propriedade rural, depois eu vou explicar o que seria pequena. Assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de pehora para pagamento de déficit decorrente de sua atividade produtiva. Ora, o que que acontecia? Antes da Constituição de 88, o pequeno produtor rural chegava lá no banco e dizia, olha, eu quero um empréstimo para plantar milho, plantar batata, para produzir leite. O banco dizia, poxa, não é o mesmo, amigo, um empréstimo, sem problema nenhum. Agora, tu vai me dar o que como garantia? Olha, o cara só tinha, pessoal, como garantia a sua propriedade. Aí ele ia lá e dava como garantia a sua propriedade. O que que acontecia? Muitas vezes ele não conseguia pagar esse empréstimo. O banco ia lá, ó, pá, tomava a propriedade. O que ocorria? Primeiro, o fenômeno social. O cara sem nada, não é? Aquele indivíduo, aquele agricultor que só vivia da terra. Sem terra nenhuma, o que ele ia fazer? Saia do campo para a cidade. Primeiro, o fenômeno social. Chegando lá na cidade, não encontrava emprego, não encontrava nada. Segundo, o fenômeno social. A favelização. Então, presta atenção, não é? Então, para evitar esses fenômenos sociais, o que fez o constituinte? A partir de agora, se houver a conjunção, não é? A combinação de três pontos importantes, não vai haver essa propriedade, não vai ser objeto de penhora. Primeiro ponto aqui, ó. Pequena propriedade. Então, primeiro ponto aqui, ela tem que ser pequena. O que é ser pequena? Veja só. Na verdade, a gente não tem conceitos próprios, não é? A gente vai pelo Estatuto da Terra, pelo novo Código Florestal agora, que divide da seguinte forma. Ele diz o seguinte, que pequena são aquelas propriedades entre um a quatro modos rurais. E esses modos rurais dependem de região para região, tá? Seja de município para município. Por exemplo, aqui em Pernambuco, a maioria dos municípios, um modo equivale a 12 hectares. Ou seja, uma pequena propriedade teria aqui, aqui em Pernambuco, mais ou menos, 48 hectares. A média de 5 a 15 e a grande, que seriam os grandes latifúndios, mais de 15 módulos rurais. Então, é mais ou menos disposto dessa forma. Lembrando que nenhuma legislação, ela determina o número de hectares do módulo rural. Ela só divide de 1 a 4, de 5 a 15 e mais de 15. Cada região que vai definir o tamanho de cada módulo rural. Tranquilo? Então, o primeiro ponto a ser observado, para que ela não seja objeto de penhora, ela ser pequena. Segundo ponto, exclusivamente trabalhada pela família. Pessoal, porque essa propriedade deve ser aquela propriedade de substância, não é? Em que primeiro momento, o cara planta para comer e o que sobrar, ele vende. Então, é a propriedade de subsistência. E terceiro requisito, que o débito advenha de sua atividade produtiva. Pronto. Obtendo esses três requisitos, havendo a soma desses três requisitos, essa pequena propriedade rural não será objeto de penhora. Tranquilo? Beleza? Próximo dispositivo. 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Meus amigos, aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos os chamados de direitos autorais, né? Então, o dispositivo fala nos chamados direitos autorais. E esses direitos autorais, eles são vitalícios, né? Os direitos autorais, eles são vitalícios. Então, nasce com o indivíduo, morre com o indivíduo, tá? Só que quando ele morre, esses direitos autorais, direitos de propriedade, então, esse direito de propriedade, esse direito de patrimonial, esse direito imaterial, ó, vai passar para os herdeiros. Só que esses herdeiros não têm mais direito vitalício. Eles têm um tempo, não é de 70 anos, que é fixado por lei, a contar do dia 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Então, eles são 70 anos corridos, tá? São 70 anos corridos. Passou esses 70, o que vai acontecer? A obra cai em domínio público. Nesse caso, todo mundo pode reproduzir, todo mundo pode publicar, mas antes, negativo. Então, você que gosta de comprar um DVDzinho pirata, cuidado, viu? Você está cometendo um ilícito civil, não é? Chamado de contrafação, né? Quando você tira a cópia não autorizada, né? É chamada de contrafação. Então, cuidado aí, beleza? Tranquilo? Então, vamos para o inciso 28. Inciso 28. Pessoal, lembrando que esses incisos, tá? Quando caem em prova, são mais literalidade da lei. Você que está acostumado a ver sempre o doutrinando em cima de dispositivos, esses não. São mais literalidade da lei, então não cabe aí uma doutrina maior em cima deles. Inciso 28. Ó, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desse... Só vou dar um ponto aqui, portanto, para vocês. O que é participação individual em obra coletiva? Imaginemos vocês uma novela. Uma novela, ela pode ser escrita por uma pessoa ou por várias, mas obrigatoriamente, para que a novela exista, eu tenho que ter vários atores, né? Vários participantes. E nesses atores você tem ator principal, ator coadjuvante e figurantes. Agora, imaginem vocês. Tem uma novela que eu gosto muito de falar, que é a novela Escravizaura. Essa novela Escravizaura foi vendida para N países. Vários países. Foi o que aconteceu. No momento que ela foi vendida para vários países, não só foi vendida a obra, né? Em si, a história, mas também o direito de imagem dos atores. Então, vejam. A atriz principal, por exemplo, Lucélia Santos, a participação dela individual em relação aos outros atores é muito maior. Por quê? Porque ela é a atriz principal. Então, obviamente, ela tem que ganhar mais do que o ator coadjuvante. Ela tem que ganhar mais do que o figurante. Isso é participação individual em obra coletiva. Beleza? Próximo. Inciso 29. Presta atenção. A lei assegurada aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para a sua utilização, bem como as criações industriais. Pessoal, diferentemente dos direitos autorais, patentes e criações industriais têm um prazo de 20 anos. Tá? Então, a patente e as criações industriais têm um prazo de 20 anos. Já a marca, já a marca, já a marca, a marca, tem um prazo de 10 anos. Só que esse prazo é renovável, né? 10, 10, 10, 10, né? Então, por exemplo, a marca Coca-Cola, a marca fortíssima, ela é renovável de 10 a cada 10 anos. Tá certo? Então, patente de invenção, criações industriais, 20 anos. Patente de marca, 10 anos. E inciso 30, inciso 31. Para a gente encerrar essa parte de direito de propriedade. Presta atenção. É garantido o direito de herança. Obviamente, né? Estamos tratando de propriedade aqui no Brasil, não é? Então, é garantido o direito de herança. E lembrando, pessoal, que essa herança, a gente pode dividir ela, essa herança, em duas, não é? A chamada. Você tem os chamados herdeiros. Você tem os chamados herdeiros. Herdeiros necessários. E os herdeiros testamentários. Os herdeiros necessários são quem? São os ascendentes, que são os pais. E você tem os descendentes, que são quem? Os filhos. Tá? Então, obrigatoriamente, a herança deve ir para os herdeiros necessários. Se o indivíduo não tiver filhos, para os pais. Se o indivíduo tiver filhos, para os filhos. Mas ele pode dispor ainda 50% dos seus bens e deixar 50% dos seus bens em testamento. Os outros 50%, obrigatoriamente, para os herdeiros necessários. E os outros 50%, ele pode dispor em testamento. Obviamente, se ele quiser. Se ele não quiser, ele deixa tudo para os herdeiros necessários. Beleza? E, por último, sucessão de bens de estrangeiros situados no país, será regulada pela lei brasileira, em benefício dos filhos brasileiros. Sendo que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decrujo. Pessoal aqui, o importante aqui, sabe o que é? Siga então, presta atenção. Imagine vocês, que eu tenho um estrangeiro. Vamos dizer aqui, um italiano. Um italiano. E esse italiano é casado com um brasileiro, uma brasileira. Ou tem filhos brasileiros. E seus bens estão situados aqui no Brasil. Vamos imaginar que esse italiano, esse estrangeiro morreu. Veja só. Quando a pessoa morre, os bens não são transferidos automaticamente para os herdeiros. Você tem que entrar judicialmente para, através de uma ação judicial, esses bens serem transferidos para você. Através de um arrolamento, através de um inventário. Veja, o que a lei diz? Que pode, pode, em benefício, será a sucessão de bens de estrangeiros situados no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decurso. Então, o que acontece? Na verdade, o dispositivo dá uma faculdade, não é uma obrigação, é uma faculdade aos filhos ou ao cônjuge de escolher qual lei ele vai aplicar para a questão dos bens. Veja, não é uma obrigação, é uma faculdade. Então, ele vai dizer, ó, qual lei é mais favorável? Aqui é o princípio da aplicação, né? Da lei mais favorável. Qual é a lei mais favorável que eu posso utilizar? É a lei do cara que morreu ou é a lei brasileira? Então, ela tem a faculdade de escolher qual seria a mais favorável. Emanuel, dá um exemplo aí. Vamos imaginar que aqui no Brasil, só exemplo fictício, tá? Que aqui no Brasil, a lei diga que o inventário leva um ano. E lá na Itália, a lei diz que o inventário leva seis meses. Obviamente, a lei italiana é mais favorável. Então, se ela quiser, o cônjuge brasileiro ou os filhos poderão utilizar a lei italiana pelo princípio da lei mais favorável. Tá certo? Mais uma vez, a obrigação é a faculdade. Agora, cuidado, pegadinha de prova. Sabe o que a prova vai dizer, principalmente SESP? Se é possível a combinação de leis. Ou seja, o que ela quer dizer? Se esse cônjuge brasileiro ou os filhos brasileiros podem conjugar metade do que é bom lá com metade do que é bom aqui. Pode isso, pessoal? Claro que não. Ou você aplica a totalidade da lei estrangeira ou a totalidade da lei brasileira. Não pode haver combinação de princípios, de regras, de leis benéficas. Ou é total aqui ou é total lá. Tá certo? Tranquilo? Pessoal, terminamos mais um bloco aí. E dentro desse bloco, vimos aí aquela parte de direito de propriedade. Valeu? Voltamos.